Sangue! E mata ele! E mata ele! E mata ele! E mata ele! Foi a batalha do central Você já pata mal Tá ligado mano que hoje eu mato esse moçal Que não sabe fazer um monfre Por isso eu chego aqui Falando que eu só penso evoluir Até porque, meu mano Cê presta atenção Até porque, meu mano Eu vou te mostrar visão Pra você ver, meu mano É rima improvisada Pode deixar as suas decoradas na sua casa Que hoje não vai precisar Tá ligado mano que eu só vim pra somar Cê tá entendendo que eu chego agora? O que é que te falar, meu mano então? Por isso eu chego agora Passando informação, também visão Até porque, meu mano, no rap eu sou capaz Tá ligado meu mano, cê é fraco demais Eu falo aqui agora, no frio eu continuei Falando aqui no rap, meu mano Eu sou sensei Mas concentrilmente você, meu mano, ézo Boa! 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 Moa! Vamos! 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 specially Cê falou de decorada, aí que eu já agilizo Contra MC ruim, já vai, eu nem preciso Cê falou que eu sou feito, agora você cai Então parceiro, nem nem fala que subitai Falou que vai me matar, que cara orgulhoso Não te mato, porque viver com o peso do seu é mais doloroso Agora parceiro, sua cara sai passada Porque agora eu vou falar Então parceiro, agora eu vou ter que te espantar É um pop, então o bagulho dói assim Pop, vou papitar que você é ruim Essa aqui, mas cê tá ligado, tem a lei Deus é por mim, e por mim também Mas cê tá ligado, essa aqui é verdade O Deus da batalha hoje não vai ter a piedade Pode virar, pode virar E mata ele, e mata ele, e mata ele, e mata ele, e mata ele Falou que é sensei, aqui cê é meu fã Sensei imperador, me chame de Gengis Khan E mata ele, e mata ele, e mata ele, e mata ele Bagulho é louco, parceiro, tenho que argumentar Porque o bagulho é que, que tá alegado Falando de reinado, nem deu início a um principado Por isso isso não tem um princípio E eu vou acabando com esse cara desde o início Ele fica pensando, coloca a mão no queixo Cê tá ligado que agora eu faço seu despeixo Vai o bagulho é louco, cê é louco de loló Mão no queixo, mas não é o passinho do faraó Essa coisa é diferente, antes você entende Meu verso é surpreendente, e mata esse demente Cê tá ligado que esse é o consciente Vem na graça e marca o MC inexperiente Se quer falar do meu nome, talvez isso se adianta É fome, se prepara, que hoje eu vou pisar na sua garganta Eu espero que não, por isso eu chego aqui Passando informação, cê é fraco demais Você não é capaz, te explico aqui agora Meu mano, que Deus é mais Até porque é meu mano, eu vi só pra possumar Eu vou pedir pra Deus pra você parar de rimar Essa daqui cê não pegou Por isso eu te explico A rima sem caô Me atacou, fala que tem que dar dor Por isso eu te explico Porque Deus é amor Bagulho fica sério Até meu mano, eu chego no improvisado, imperador Hoje eu dispulso a errar do seu bosta O rap que eu te mando na resposta Pra todo mundo é aqui O rap que é a bosta Até porque meu mano, eu não tô na pista Quem nasceu pra ser contivante Nunca vai ser protagonista Menino mal Pra ele não mora no garnete Bota de garnete Quem gostou das rimas de Bull Faz barulho Quem gostou das rimas de Volpi Faz barulho Valeu Volpi Vou pedir pra você passar o mic Tchau Tchau Tchau